Vamos mudar de assunto? Tô recebendo agora aqui uma turminha muito legal no estúdio. Olha só quanta gente, que bacana. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu apresentar todos, vou passar aqui na frente. Deixa eu apresentar todo mundo que vai participar comigo aqui dessa pauta. Olha, eu tô com a Sônia Casarim, que é psicóloga, especializada em síndrome de Down. Tô aqui também com o José Roberto da Lira, que é mestre em Taekwondo. E também o Vinícius Cid Lima, que é aluno de Taekwondo e também tem síndrome de Down. Tudo bom, meu lindo? Tudo jóia. Sejam bem-vindos. Estou também aqui com a Silvana Gualda, que é artista plástica, e a Thaís Pereira Cipoleta, que é aluna de artes, aluna da Silvana, que também tem síndrome de Down. Sejam bem-vindos também. Com esse bate-papo a gente quer mostrar justamente que as pessoas, elas precisam desmistificar uma série de coisas com relação à síndrome de Down. Mas antes de mais nada, para as pessoas entenderem, o que acontece no organismo para a manifestação da síndrome de Down? É uma alteração genética. É um erro que existe no cromossomo. As pessoas com síndrome de Down têm um cromossomo a mais. Então a gente chama de trissomia do cromossomo 21, porque os cromossomos humanos são numerados. Então a pessoa com síndrome de Down tem esse erro genético, um cromossomo a mais. E aí tem as diversas manifestações, inclusive visíveis, que são, por exemplo, os olhos oblíquos. Muitas vezes as pessoas com síndrome de Down parece da raça amarela, os olhos orientais. Face arredondada, tem uma hipotonia, um tônus, um músculo mais flácido, que então deixa o corpo e o rosto mais flácido, a boca entreaberta, pode acontecer. Face arredondada, cabelo liso e fino. Enfim, tem uma série de características visíveis e outras não tão visíveis. Podem acontecer algumas alterações no organismo que são devidas a esse erro cromossômico. Tá. Agora com relação ao desenvolvimento físico. Muitas vezes ele acaba sendo um pouco mais lento, né? As pessoas com síndrome de Down acabam ficando um pouco mais menores. Mas com relação ao desenvolvimento mental, que tipo de estímulo que tem que ser feito para que essas pessoas tenham um acompanhamento mais próximo possível da maioria das crianças, por exemplo? Praticamente todas as funções devem ser estimuladas na síndrome de Down. Então, todas as habilidades, tudo que a criança faz pode ser estimulado. Então, desde o início da vida, essas brincadeiras que se faz com os bebês de movimentar braços, pernas, tronco, né? Deixar sentado, dar diversos brinquedos. A diferença é que isso deve ser orientado por um profissional e deve ser feito sistematicamente. Então, todo dia a criança deve ser estimulada, né? Porque com isso ela vai desenvolver habilidades, vai adquirir esse tônus muscular, os músculos vão ficar mais firmes e ela vai também ficar mais alerta, no sentido de perceber o que existe no ambiente, as pessoas, os objetos, o funcionamento das rotinas. Então, à medida que se dá a estimulação em todos esses aspectos, a criança vai se desenvolvendo melhor. Vinícius, você está com quantos anos? Eu? Eu estou... Eu estou... Você já é uma adolescente, né? Você já tem aí, estou vendo que você já tem um bigodinho, já é quase um homem feito, né? É, eu já tenho 16. 16. E já faz tempo que você faz taekwondo? Faz. É, desde criança? Não. Não? Desde homem. E você gosta de praticar esporte? Gosto. Que bacana. E você já está acostumado a trabalhar, José, com pessoas que... portadoras da síndrome de Down? Eu já trabalho com isso já há um bocado de tempo. Ah, legal. Não com um grupo específico. Eu tinha alunos esporádicos, né? Com vários tipos de deficiência. Mas, por intermédio do instituto, nós trabalhamos especificamente essas qualidades nessas pessoas. Juntou-se um grupo de 50 para a gente estar trabalhando. Não é uma coisa que você pega um aluno, dois alunos. É diferente. E como é que tem que ser esse trabalho? Como é que tem que ser o tipo de estímulo para que eles consigam desenvolver? Os golpes, as técnicas são basicamente as mesmas? Veja só. O pessoal vê muito a parte de luta no que nós fazemos. A única preocupação que eu tenho é de não ensinar luta para eles. Eu procuro usar, no caso, o taekwondo para desenvolver a habilidade deles, desenvolver raciocínio. E nós usamos esses movimentos corporais de chute, pulo, para desenvolver equilíbrio, o tônus muscular deles, o raciocínio mais rápido, em função do que eles podem ver. E é ação e reação. Observou algo, reagir num tempo menor do que os outros, para que possa trabalhar a defesa deles. Não defesa de luta, mas de uma queda, de diversas outras coisas. A gente faz tudo isso brincando. Então, a inclusão no esporte é de extrema importância, claro, não só para as crianças no geral, mas também para as pessoas que têm síndrome de Down, para desenvolver essas habilidades de uma forma até muito mais divertida, né? Tem que ser. Se não for divertido, não tem como a gente conseguir fazer as coisas. Primeiro, eles têm que querer. Para que eles queiram, a coisa tem que ser bem divertida. A inclusão pelo esporte, o esporte tem três ramas. Tem o esporte de inclusão, tem o esporte educacional e o esporte de rendimento. Nós não trabalhamos com a parte de rendimento, mas a gente procura incluí-los. Nem que a gente mude. Tudo que precisa mudar para isso. Agora, eu estou também recebendo, como eu já disse, a Silvana e a Thais, que são aluna e professora, né? E como é que... Conta para mim, então, Thais, como é que a arte plástica entrou na sua vida? Você, de repente, decidiu que você queria ser uma artista. É verdade mesmo. Você gosta bastante de pintar. E você pinta faz tempo? Não, na verdade, eu gosto mesmo de fazer as aulas, só que eu também estava com ideia fixa de se formar em artes plásticas. E quando eu conheci o pessoal do Instituto Algarcós, a Silvana, foi legal, o pessoal é bacana, muito legal, as aulas são ótimas. E você fez um monte de amigo por lá? Fiz, eu já tenho um monte de amigos, mas tem uma específica que eu gosto muito dela, ela foi a Mariana Novaes, ela fez as aulas com a gente no começo, que ela entrou no colégio em 2009, né? E a gente, somos amigas, três anos que ela já está lá. Então, que bom, né? Isso é muito importante também, né? Fazer novas amizades, participar do grupo. Silvana, de que forma que a arte plástica faz a diferença também no desenvolvimento da pessoa que tem síndrome de Down? É porque eles têm uma sensibilidade muito grande, né? E uma criatividade também. E na realidade, só precisam de uma oportunidade. Quando você mostra as artes em geral, não só as artes plásticas, mas a música, o teatro, a dança, eles conseguem soltar essas emoções que eles têm lá dentro, essa criatividade. Então, o trabalho deles fica maravilhoso. O resultado muitas vezes surpreende? Surpreende muito, muito. E falando em resultado, a gente tem aqui algumas demonstrações de quadros que foram feitos pela Thaís, né? Exatamente. Olha como são lindos, gente. Tem, inclusive, um aqui no estúdio. E normalmente a arte é abstrata. É importante que eles coloquem essa arte abstrata. Exatamente. A arte abstrata, eles conseguem passar muito mais fácil, tá? Do que você parar num desenho, né? As emoções na arte abstrata, elas são mostradas mais fáceis, né? Então, eles fazem trabalhos maravilhosos. O que a gente preza muito é a composição que eles fazem, a mistura de cores. Mas a criação em si é livre, a criação é deles, né? É o que eu falo sempre, é o que vem de dentro. E é um aprendizado constante, né? Ele não termina nunca. Constante, não termina nunca. Mas as aulas são, assim, totalmente normais. Com ensino de técnicas, com... Da mesma forma como seria para quem não tenha sido no medidal. Da mesma forma como seria para qualquer outra pessoa, exatamente. Esse quadro que está aqui no estúdio está muito lindo, né? A gente já mostrou? Essa pintura que está aqui? Está linda demais, olha só. A composição das cores, tudo isso mostra o momento que eles estão vivendo, os sentimentos. Eles colocam tudo isso na tela. Tudo isso. E tem a técnica, né? Eles aprendem a técnica de como fazer a composição, combinar as cores. Né, Thaís? É verdade. Muito bacana. Eu vou pedir para que vocês, Vinícius e José, que vocês façam uma demonstração de alguns golpes, de como é que vocês trabalham aí, como é que é a interação de vocês durante a aula. Vocês podem fazer isso para a gente? Pode usar aquele espaço ali, pode ficar ali na frente desse tapete. Enquanto isso, a gente vai conversando, eu e a Sônia, sobre como que as pessoas devem encarar as famílias, né? Antes de mais nada. Como é que a família deve encarar este momento, a partir do momento que elas descobrem que elas vão ter um filho, uma filha especial, portadora dessa síndrome. Como que elas devem procurar uma orientação para encarar e incluir essa criança na família, para que posteriormente ela consiga ser inserida na sociedade de uma forma tranquila? Primeiramente, é respeitar as próprias emoções, né? Eu diria que nenhum pai, nenhuma mãe espera qualquer coisa diferente, errada no filho, né? Então, na medida que tem um diagnóstico, né, uma notícia como essa, né, o bebê tem síndrome de Down, então é uma surpresa, muitas vezes é um choque para algumas pessoas. E o primeiro passo é aceitar isso, né? Não é uma situação fácil de ser vivida, então é o autorrespeito de pai e de mãe primeiro, né? Se permitir viver essas emoções de surpresa, sejam elas quais forem, aí como se expressa, e depois disso começar a buscar orientação para cuidar desse bebê. Tem alguns exames médicos necessários, ver como está a saúde desse bebê, tem alguns, por exemplo, alguns defeitos no coração que podem acontecer, isso tem que ser visto com urgência. Daí pra frente, é o cuidado como um bebê, sem assíndrome, cuidado da saúde, cuidado do bem-estar, buscar estimular, como a gente estava dizendo, né? Procurar, de alguma forma, assim, com essas atividades cotidianas, com orientação profissional, que o bebê movimente todo o seu corpo e que o bebê use todos os seus sentidos, né? Então, que ele tenha atividades que possibilitem que ele desenvolva atividades, e essa criança deve ser ao longo da vida, por exemplo, no início da vida, sempre inserida na família, participar da vida social da família, ter amigos, né? Na família, na vizinhança, a vida tão normal quanto possível, mas educando essa criança. Muitas vezes, precisa disciplinar a educação, é disciplina, então os pais devem disciplinar, devem colocar limites. Um dos problemas que a gente tem atualmente é justamente a falta de limites, né? Porque, às vezes, os pais pensam que porque a criança tem síndrome de Down, então ela tem direito a tudo. E para que as pessoas também percam essa distância com a pessoa que tem síndrome de Down, é importante que elas saibam que, apesar da diferença física que muitas vezes existe, elas têm mais semelhanças do que diferenças com as pessoas, com a população no geral, né? Com certeza. O que acontece muitas vezes é que a... Gente, deixa eu fazer uma pausa nessa pergunta que eu fiz. Opa! Professor, que golpe foi esse? Impressionado. Uau! Faca da mão. Gente, menino, você está forte, hein? Olha, tudo isso. Fiz com o técnico. Olha só a reprise. Gente, é grossa essa placa de madeira. Parabéns. Que legal. Desculpa, eu te interrompi. Claro. Vale a pena para mim. Valeu a pena interromper para essa. Nossa, muito bom. Então, até para a gente poder viver situações como essa, né? Então, existem algumas diferenças de desenvolvimento. Basicamente, é um desenvolvimento mais lento. O desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down é mais lento do que consideramos a média. Mas elas conseguem desenvolver a maioria das habilidades. Mas fisicamente também se desenvolvem. Tem todas as necessidades de uma pessoa adulta, emocionais, sociais. E pode também se desenvolver cognitivamente. Pode haver uma deficiência intelectual. Mas a pessoa pode ser alfabetizada. E hoje já temos vários exemplos de pessoas que foram para a faculdade. Que estão fazendo o curso superior. Faculdade cada vez mais inseridas agora no mercado de trabalho. Inclusive pela questão das leis de cotas. Que hoje é muito importante até para que essa inclusão aconteça efetivamente, né? Já estão inseridos. E estão mostrando desempenho muito superior até do que os próprios empresários. Do que as próprias pessoas que gerenciam departamentos esperariam, né? São bons colaboradores. São trabalhadores meticulosos, atenciosos, responsáveis. Então é uma pessoa que pode ter uma vida social plena. Muito bom. Deixa eu agradecer a todo mundo que participou aqui dessa pauta. Foi muito legal. A Silvana Gualda, que é artista plástica. Também a Taris Cipoleta, que é aluna da Silvana. Também o Vinícius, né? Vinícius, obrigada aí pela demonstração. Foi muito legal também. O José, que é o mestre em Taekwondo. E também a Sônia Casarim, que é psicóloga especializada em síndrome de Down. Vou deixar aqui também o site do Instituto, para você ter mais informações. De repente você conhece alguém, ou você, enfim, tem alguém da sua família portadora da síndrome de Down. Você quer mais informações, quer participar, quer incluir em algum dos programas que vocês oferecem. www.institutoolgacos.org.br Gente, muito obrigada, viu? Adorei a presença de vocês. Podem voltar muitas outras vezes para a gente bater um papo aí, tá bom? Obrigada. Obrigada, até.